E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Continuando, então, o nosso estudo da obra Sexo e Destino, nós estamos naquele momento, né, em que há revelação. Em que o neto Gilberto, o filho de Beatriz, ele está envolvido, né, no coração de duas irmãs. Então, isso, para Neves, é um motivo de um sofrimento, de uma dor muito grande, né? É porque a gente ainda tem uma coisa chamada orgulho de família, por incrível que pareça, né? Na família dos outros pode acontecer tudo. Na nossa, a gente acha que não pode acontecer nada e, muitas vezes, não é nem por amor. É assim, o que os outros vão dizer se verem que na minha casa, o meu parente ou o meu consanguíneo está agindo de tal ou tal forma? E, muitas vezes, isso é tão sério, meus amigos, que a gente não se importa muito, não será tão sofrido se os outros não souberem. Se ninguém souber, né, ele fala assim, ainda bem que a pessoa se salvou de boa, né? Mas, se as pessoas souberem, por exemplo, que um parente nosso foi preso, né? Porque um parente nosso cometeu uma ação perdida. Isso aí nos causa um incômodo, uma dor moral muito grande. E aqui, no caso, meus amigos, a gente vê que Neves está na espiritualidade. Mas isso não faz com que esse evento seja motivo de grande dor para ele, não é? E aí ele vai, continuando, né, André Luiz nos trazendo. Articulei breve aceno, rogando-lhe aguardar em sejo que fosse vantajosa a conversação e graduei dentro de mim os efeitos do impacto emocional. Eu, que me abeirara daquela atormentada criança, imaginando-me na posição de um pai socorrendo uma filha, sustei, a custo, o espanto que me assaltava, para não tresmalhar-me na inconveniência da compaixão construtiva. Isso aqui, meus amigos, é um exemplo muito bom, porque assim, nós, né, nós, somos seres racionais e emocionais. O espírito tem, né, a razão, o pensamento, mas também tem o sentimento. E a nossa dificuldade, enquanto espíritos imperfeitos, é a gente equilibrar sentimento com razão. E aí, esse nosso desequilíbrio, muitas vezes, nos leva à compaixão destrutiva. E que compaixão destrutiva é essa? É que, no desconhecimento da lei de Deus, a gente crê que existem vítimas. E a gente esquece de entender que o sofrimento é um espaço de oportunidade para a criatura. Então, na verdade, nós não temos vítimas e não temos algozes, né? Nós temos, assim, a vida vai oferecendo oportunidades para todos nós. E aí, naquele momento, a gente vê que o Neves, ele está mais trabalhador, né, do Ministério do Auxílio, que esse companheiro que está aqui nessa obra, Sexo e Destino, nos ajudando também a entender posicionamentos, ele mesmo como trabalhador, ele está no campo dessa emoção, né? É uma filha que está sofrendo e está sofrendo mesmo, meus amigos. Ninguém vai falar que é uma coisa muito agradável, né? E aí a gente está falando como espírito encarnado imperfeito, tá? Nesse momento. Vai ser interessante, você está desencarnando e a traição está acontecendo ali, né? No seu ambiente, no próprio ambiente doméstico. Então, o Neves está olhando ali o desrespeito, que é uma atitude desrespeitosa. Só para a gente entender que a gente não está aplaudindo, não. É uma atitude desrespeitosa, né? O leito de um paciente, ele tem que ser respeitado, né? Tem que ser respeitado. A visita ao enfermo, a assistência ao enfermo, é uma situação de respeito à vida, primeiramente, ao posicionamento que se é colocado, ao próprio doente, é o respeito à dor do outro, né? E, no fundo, é o respeito à lei de Deus. Então, a situação é uma situação difícil, difícil mesmo. Mas, aí tem o mais, temos Jesus. Me lembro de uma canção muito linda, que é cantada pelo coral até do Lar de Tereza, uma canta também muito querida, né? E aí, no final da canção, é assim, temos Jesus. Nós temos Jesus. Então, o fato da gente ter Jesus é um fator relevante na vida de todos nós, né? Nós temos Jesus. Jesus é esse parâmetro. Jesus repete a lei antiga quando ele diz, né? Fazer ao outro tudo aquilo que queirás que vos façam. Então, se eu estou numa posição de doente, o que que eu gostaria? Eu gostaria de ter um certo silêncio, eu gostaria de ter uma atitude de boa vontade, eu gostaria muito que me tratasse com boa vontade, que disfarçassem até o incômodo que eu estou causando ao outro, né? Porque, na verdade, eu estou ocupando o tempo do outro. Eu estou ocupando a... Estou usando da habilidade do outro, né? Eu gostaria que isso aí não fosse me jogado assim na cara, me desculpe a expressão, né? Não fosse me cobrado isso, né? Eu gostaria até de ter momentos de alegria, porque muitas vezes eu, focada na dor, estou sofrendo muito. Eu gostaria de ter tudo isso. E muitas vezes, meus amigos, a gente, enquanto doente, a gente não tem isso, né? Até remunerado, a gente sente que é um enfado, né? Que é uma dificuldade, porque a nossa posição não é o compartilhamento da alegria, não é o compartilhamento do melhor na hora da dor. Eu gostaria disso. E aí temos Jesus que nos diz, né? Repete a lei antiga. Fazei ao outro o que queirás que vos façam. Essa é uma lei antiga, porque, na verdade, essa expressão a gente vê repetida na base de todas as religiões. É muito interessante isso. Então, a atitude do marido, né? A atitude da menina, da amante, da marina, não são atitudes felizes. Não são atitudes felizes. Mas a gente, quem de nós poderá dizer que não temos os momentos infelizes? Quem de nós? Aquela hora que eu penso. Aquela hora que eu falo. Aquela hora que eu ajo. Aquele momento que eu estou condenando o outro. Naquele momento que eu pago a conta da imperfeição. Eu vou dizer, ah, eu sou imperfeita. E imperfeita é assim mesmo. E eu vou fazendo aquilo que eu já sei que não é o comportamento, a conduta ideal. Mas, mesmo assim, eu faço para mim mesmo e, às vezes, até para o meu próximo. E, às vezes, até para uma comunidade. Para um grupo, que é aquela hora em que eu minto, não é? Em que eu burlo determinadas regras daquele grupo que já estão estabelecidas. Então, meus amigos, eu lembro sempre do altivo, né? Nosso altivo, a gente fala muito, porque é muito mais, meus amigos, olha só. É admiração, não é idolatria. E a gente está aprendendo, a gente aprende com Jesus que a gente deveria guardar, lá no episódio de Marta e Maria, a melhor parte, né? Então, vamos guardar a melhor parte do outro. E ele tem uma expressão que eu, né? Que sou uma pessoa crítica, imperfeita, com dificuldade, eu procuro lembrar. Sempre, em matéria de virtudes, todos nós temos telhado de vidro. Quando eu lembro disso, a minha crítica se torna menos ácida. Às vezes, até acontece, mas com uma acidez muito menor. Então, a gente modera um tanto a emoção e a gente não entra nem na condenação destrutiva, nem na compaixão destrutiva, que é um problema, assim, bem grave, né? Então, ele continua. Não sabia de que modo o pesar me doía mais. Se, ao refletir em Marina, a dividir-se entre pai e filho, ou se, ao concentrar, a atenção naquela moça triste, profundamente lesada, nos tesouros do sentimento. Então, meus amigos, olha só. É todo mundo sofrendo, não é? É o Nemézio, que é aquele companheiro, que tem uma idade, tem uma relação familiar com Beatriz, que é uma companheira, a gente imagina o que é a convivência com alguém honesta, né? Que tem uma moralidade trabalhada. Então, com certeza, é uma convivência de crescimento, né? Que é aquela matriarca da sua família, né? Está lá, tem aquele filho, que foi cuidado, tudo isso. E, de repente, o Nemézio se apaixona por uma menina mais nova e vive aventuras extraconjugais. Então, na verdade, meus amigos, é uma expressão muito boa. A mão que bate, dói. Então, ele é alguém infeliz também, né? Ele é alguém infeliz. Está lá a dona Beatriz na dor de uma doença terminal, que interfere na emoção também, né? Numa preocupação em que a empregada fique com uma casinha, com tranquilidade. Então, é uma preocupação em que ela, naquele momento, não dá para se levantar da cama e fazer. Ela depende que o outro cumpra. Então, é um outro quadro de dor. Temos a Marina, que é aquela companheira que está dividida, né? Que é amante e está dividida entre pai e filho. Olha que dor e que conflito que a companheira está vivendo também. Então, na verdade, não é amor, né? São as situações de umas paixões, de uma emoção destrambelhada, né? Essa questão é séria. E temos a Marita na questão do pai, na questão da adoção, na questão da mãe que suicidou, né? Na questão da diferença do tratamento, de comportamento da dona Márcia, né? A mãe adotiva, quando está sozinha com ela, quando está com a irmã, sofrendo ironias, sofrendo diferenças. E nesse momento, ela está apaixonada, comprometida, né? Com um rapaz que novamente a irmã está no meio. Olha que quadro de dor. Então, ao invés de a gente falar assim, olha, mas que coisa, que prevaricação, a situação está séria ali. Vamos imaginar, meus amigos, quanta dor está ocorrendo ali. E é para a gente ficar só na obra Sexo e Destino, de André Luiz? Não. É para a gente começar a mudar o ponto de vista quando isso acontece, por exemplo, na nossa vida comum. Quando eu olho na televisão e começo uma série de comentários, e às vezes comentários até, que podem fazer a minha cabeça, né? E eu vivo repetindo o que o outro disse na TV, o que o outro disse através do texto escrito, seja na mídia, né? É do, 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 das diferentes redes sociais, seja através de um jornal, de uma revista, de uma manchete que está ali. Através de certos comentários acerca da escolha, da conduta moral do nosso irmão. Então, a gente tem que parar e pensar, não é? É a cadeirinha do pensamento. Seja através da situação, quando ocorre através da própria família. E quem sabe, meus irmãos, esteja acontecendo com a gente, não é? Aquele parceiro, aquela parceira, aquele filho, aquela filha, aquele parente que a gente elegeu como um grande tesouro do nosso coração, estando envolvido nessas artimanhas do sensório através do sexo. meu Jesus, que a gente consiga até a misericórdia e que consiga passar no nosso sentimento, no nosso pensamento, que antes de apelidarmos essa criatura com qualquer um daqueles pejorativos que existe, né? Um canalha, isso, aquilo, aquilo, outro, que a gente pensa assim, ah, meu Deus, é uma alma sofredora. É um espírito que está com impedimentos de fazer a escolha do melhor porque ele está vivendo num plano puramente do sensorial, não é? Que a gente não tenha compaixão construtiva, destrutiva, diante de nenhum dos casos que a gente consiga ter a compaixão construtiva, porque a compaixão construtiva vai nos levar à prece, que vai nos embeber de misericórdia e que vai nos levar ao perdão. E aí André Luiz continua, estanquei no íntimo as impressões que me sensibilizavam e prossegui pesquisa adiante. Vamos pensar com André Luiz que está tendo um campo de pesquisa da situação para poder atuar com proveito. A muda confissão da jovem avançou em lembranças vivas e francas. Conheceram Gilberto há exatamente seis meses no gabinete do chefe. Olha a Marita, ela está lembrando e ele está recolhendo essas impressões. Ela prestava informações de serviço. Ele representava os interesses do próprio pai em negócios alusivos à venda de imóveis. Com que deslumbramento lhe receberam os primeiros olhares afetuosos e indagadores? Elos de intensa afinidade passaram desde então a uni-los um ao outro sem que lhe fosse possível justificar a sede crescente de comunhão que a dominava. para a surpresa maior, na excursão inicial que lhe precedera a série de passeios e entretenimentos felizes, soubera satisfeita que Marina, recentemente empregada, se fizer a contadora da firma em que o pai dele se destacava como sendo a figura mais importante. riram-se da coincidência com a ingenuidade de duas crianças. Marita confiara-se a ele integralmente. Amava-o sentira-se amada. Desde que se lhe apoiara o braço pronto a enlaçá-la e protegê-la, mais vastos horizontes se abriram à alma. Tolerava as alfinetárias do cotidiano, transformando-a em notas de perdão e alegria. Isso acontece, né? Quando a gente está amando, tudo é belo, né? A natureza desvendava-lhe encantos novos, admitia que outra luz se lhe acendera nos olhos, permitindo-lhe descobrir a beleza do mar. Detinha sem explicá-la certa música nos ouvidos para assinalar contente e embevecida as ternas briguinhas das crianças e as vozes dos passarinhos. Desligara-se do calvário doméstico. O tempo voava doce ao coração. O amor correspondido anestesiara-lhe a sensibilidade. Nenhum peso a carregar, nenhuma noção de sacrifício. Então a gente vê, né, que a alma quando está enamorada, tudo isso, o foco está na verdade no bem, nesse bem-estar, nesse bem-sentir, nesse bem-fazer. Por isso é que a dona Laura, a senhora Laura, lá no livro, na obra Nosso Lá, ela fala o amor é o alimento da alma, né? É isso, né, meus amigos? A criatura amando, ela consegue, né, resgatar-se para ver o melhor e esse é o estado emocional da nossa marida. Dera-se a Gilberto copiando a passividade da planta que se rente ao cultivador da fonte que se entrega ao sedento. Então, nesse momento, a gente já percebe, né, que entre eles, nesse namoro, né, já houve até a comunhão sexual, né, quer dizer, eles estão assim, comprometidos. E vamos pensar bem na época em que isso foi escrito, década de 40 e 50, né? O filho de Nemésio Torre prometera-lhe casamento, falava do futuro risonho, suscitava-lhe sonho de maternidade e ventura. Para fazê-lo integralmente feliz, apenas aguardava a melhoria econômica que adivinhava perto. Então, ele trabalhava no escritório do pai, o pai vendia imóveis, né, e ele falou para ela, né, ora, assim que melhorar a minha questão salarial, tudo isso, a gente vai se casar, construir nosso ninho. Essa era uma conversa, né, bem antiga, né, em que as criaturas, assim, antecipavam a comunhão sexual no momento, né, em que a sociedade, né, o modo da sociedade colocava que só era permitido após o casamento, a virgindade, né, da mulher, era algo, assim, bem cobrado, né, mas aí havia toda essa conversa, desenvolvimento, para quê? Para haver uma antecipação da comunhão, e você, não, depois a gente casa, né, e até havia os casamentos religiosos, em que a vovó falava, né, aqueles vestidos bem largos, né, e havia o caso até dos nascimentos de seis meses, né, muitas vezes seis meses, ah, nasceu de seis meses, porque se contava a partir do casamento, né, e aí se falava que a criatura havia engravidado na noite de inúpsia, e muitas vezes tinham casamentos apressados, né, porque a criatura já estava grávida, né, e a gravidez é um sinal patente de que houve a comunhão sexual, né, então ele começa, é, é, apesar de tudo, tinha agora o coração farpeado, abatido, a Marita, né, convencia-se de que Gilberto se cansara dela, que ambos, precipitados a fome de prazer, haviam colhido antes do tempo a flor da felicidade que parecia frustrada, Marina adiantara-se, sempre Marina, na véspera, surpreendera a irmã e o Gilberto no colóquio que não deixava dúvidas, ouviram-lhes a conversação, impregnada de ternura ardente, sem ser pressentida, nesse ponto, das lembranças amargas, ao modo de ave, repentinamente ferida, estirou o corpo desgovernado, abandonando-se a lágrimas confusas. Então, esse capítulo 7, ele acaba, né, nesse momento de dor, e uma dor, assim, legítima, né, quer dizer, ah, mas ela se precipitou, por que tudo isso? Mas vamos pensar na posição dela. Ela se sentia inferior à irmã, pela cultura acadêmica, que era menor, não é? Se sentia inferior à irmã, pelo tratamento diferenciado, que diante da irmã, a mãe adotiva dava a ela, pela questão, até na rua, lembram? Que se iam nas lojas, se não tivesse um entregador, ela era a que tinha que carregar, quer dizer, quase sendo olhada, como uma empregada da família, e estava no sofrimento, ali em relação, né, ao noivo, a criatura que ela escolheu, que a irmã também escolheu, né, escolheu, estava na situação, e ainda tinha a própria situação do pai, quer dizer, a companheira está no momento de profunda aflição. E para que seja ajudado, não na compaixão destrutiva, é o cuidado que a André Luiz tem na mente, ele ensina para a gente, no dia de hoje, que a gente tem que ter, porque essa compaixão destrutiva me derruba a energia para eu agir, naquilo que eu posso ajudar. Então, é o nosso, né, André, ele vai fazendo o trabalho de levantamento da situação real. E ela, assim que perceba, quando ela começa a rememorar tudo aquilo que ela está vivendo, ela está fazendo o quê? Ela está ajudando, né, é André Luiz e o próprio Neves e a própria equipe, né, e o nosso próprio querido irmão Félix, para que haja um auxílio eficaz. E qual é o auxílio eficaz na hora da dor, gente? É o espírito ter condições de, mesmo com lágrimas, como diz Paulo, dos pés sangrando, os joelhos sangrando, né, e os pés desconjuntados, tudo isso, ele terá resposta como o Filho de Deus. Que seja essa a nossa resposta no dia de hoje. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro